Fernando Lázaro, técnico do Corinthians, falou depois da primeira vitória do Corinthians no campeonato paulista em sua arena com 38 mil espectadores 3x0 pra cima do Água Santa e assim a gente começa o assunto do Coringão E aí galera, como é que vocês estão? Tudo o que vocês? Gente, créditos aí pra linha de passe, tá? Depois da vitória do Corinthians, vamos ver o que o Bisner falou que a galera do linha de passe aí falou sobre o Corinthians, eu sou o Fernando Lázaro E aí, Adson, Roger Guedes, como é que ficou o esquema, tudo certinho? Tá, então crédito pra linha de passe, ESPN, segue aí gente, dá essa força pra mim aí, tá? Se vocês querem assistir aí, por favor, dá essa força, segue Sempre assunto do Corinthians, do Flamengo, futebol, entrevista, react Fazer um pouco de tudo pra vocês, tá? Sempre tá sendo conteúdo Então segue aí, dá essa força pra gente, vamos pro vídeo, tá galera? Uma grande partida na nossa atmosfera, na nossa arena O nosso torcedor vindo junto, trazendo a equipe A equipe já desde o início, já se impondo no jogo E conseguindo construir um resultado consistente Com criação de oportunidades, enfim E mantendo, é claro, dentro do início de temporada Que a gente sabe que oscilações vão acontecer, normal Faz parte disso, mas aos poucos os atletas vão se soltando E vão manter cada vez mais uma regularidade Ao nosso objetivo durante o jogo E conseguimos fazer um jogo, no geral Num bom patamar Durante os 90 minutos Enfim, defendendo bem e atacando bem Esse equilíbrio que a gente vai buscar E pouco a pouco vamos evoluindo nesse sentido Era importante, né? De qualquer maneira, jogando bem ou mal Depois da derrota de domingo, da maneira que foi O torcedor apareceu em belíssimo número, a arena Empurrou o time, como faz normalmente Então era importante oferecer o resultado E a diferença é do talento, né? Um time com o Renato Augusto a mais Com o Yuri Alberto a mais São jogadores que... É outro time É outro time Não dá pra comparar Incrível, né? A qualidade, o acréscimo de qualidade Que você tem com esses caras no campo O Yuri, a gente discutiu muito na época Ah, vale a pena sacrificar jogadores de futuro Pra ter o Yuri? Vale, vale, vale O Yuri você não acha em... Você não tira do bolso, sabe? Quer dizer, você acabou tirando... Tirando a base e tirando o bolso Você acabou tirando muito do bolso Mas, enfim, faz muita diferença E até mesmo pra esse modelo, né? Porque você vai jogar com dois atacantes Você vai ter que ter dois atacantes de movimentação Você não vai poder ter um que fica paradão lá E o Yuri certamente não é esse jogador Então acho que isso que me chamou mais a atenção Acho que a principal diferença Além da postura e da atitude É a qualidade Qualidade e o Yuri Alberto é um jogador que vai decidir muitos jogos esse ano Interessante a entrada do Adson Jogando como meia Imaginei o Adson até aberto Ele retomando um 4-3-3 É, por dentro muitas vezes O Adson jogou por dentro Uma função interessante Que é quando o Romero entra O Roger Guedes quem passa a jogar por ali Então já mostra que o Fernando Lázaro Tem convicção de uma ideia inicial Se vai funcionar Se ele vai conseguir manter pelo menos um esboço do que foi hoje Um time mais móvel E compensando muito Renato Augusto no meio campo O Roger Guedes ainda Com uma intensidade baixa sem a bola Ainda falta A gente precisa ver Uma amostragem maior E num nível de dificuldade maior Mas é interessante ter uma ideia E uma convicção inicial Principalmente pra um técnico que está começando A temporada do Corinthians vai ser bem difícil Quando o nível for grande Contrar o nível grande A gente está falando de brasileirão Você acha que com os jogadores que o Corinthians tem Em time bem treinado Se o Lázaro conseguir dar esse equilíbrio Que ele tanto busca O Corinthians não pode buscar objetivos grandes na temporada O torcedor está se fazendo essa pergunta Se ele tiver alguns reforços Com esse grupo aí Eu tenho dificuldade de entender isso Pelo seguinte O Corinthians joga sábado O Campeonato Paulista começou no domingo Em sete dias será o terceiro jogo Entendeu que esse time aqui Na hora do vamos ver Não vai ser esse time aqui Vai ser Isso vale pra todo mundo Claro que o Flamengo Tem muito mais opções O Atlético Mineiro Palmeiras O Inter talvez A gente não pode esquecer do Inter O Fluminense Mas o Corinthians Renato Augusto O Renato Augusto pegou uma bola da esquerda E inverteu pro lateral O Fagner Que matou no peito a bola A bola não escapou Não foi na Não foi Itaquera Ficou no estádio E o lateral cruza E o Roberto de primeira É um golaço De construção técnica É um golaço De um nível Desse tamanho A inversão O domínio O cruzamento E o toque final de cabeça Perfeito É Dá pra fazer isso Sempre Porque o que que eu vejo Na ideia do Lázaro Esse jogo A gente tá falando de dois jogos Então não é que a gente viu tudo As coisas vão se Ele tem ideias E as ideias Que vão também Se mostrando pra ele Vão aparecendo pros jogadores E pra ele ao longo do trabalho Não é assim O Renato Acho que ele tentou definir um lado Pro Renato jogar Não o Renato centralizado Mas o Renato Augusto Mais do lado esquerdo Pro centro O Adson Seria o Por dentro Não o aberto Por dentro também Mas como tem muito mais mobilidade Difícil saber até onde o treinador Conversa isso E até onde o jogador Joga dessa forma Que é Qual era a posição do Adson Durante Basicamente todo o primeiro tempo A posição da bola Onde a bola estava Ele estava A bola na direita Ele tá na direita A bola na esquerda Ele tá na esquerda Quer dizer Depende do modelo de jogo Se você é um treinador Que faz questão De ter aquele modelo posicional Em que você tem os setores ocupados Talvez não seja uma boa Mas se você tem Num time Que jogou contra o Bragantino E simplesmente não conseguiu Chutar no gol no domingo Ele conseguiu dar Uma vez eu perguntei Aqui do lado O Mário Travalini Que foi treinador Dos anos 1980 Ali início Né Sócrates Sócrates Casa Grande Biro Biro Né Pegou parte da democracia Né Da democracia Eu falei Seu Mário O que que era o Biro Biro Ele falou Biro Biro era Porque o que que era o Biro 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 era aquele Meio um peladeiro Né Você ficava difícil De definir o Biro Biro Ele falou Biro Biro A grande definição De seu Mário Ele falou Biro Biro era A eletricidade Aí poxa Tem Você parar pra pensar E olhar pra aquele time Pra quem viu Ele era eletricidade Aquele período do futebol Aquele período do futebol E daqueles caras Ele era eletricidade É uma baita definição Né Talvez o Michael O Watson Nesse jogo Tenha sido a eletricidade Que faltou No jogo de domingo É Como é que vai ser o jogo dele Ele é um jogador Que tem um limite técnico Pra alguns adversários Você precisa de mais técnica Pra outros Menos O Água Santa Deixou em profundidade Nas costas da zaga Depois tomou o primeiro gol Gigante Mesmo assim O primeiro gol foi assim Quer dizer É um time que largou as costas E o Corinthians jogou Que é uma forma Você vai buscar o ataque Jogar nas costas Da última linha É uma opção É gigantesca Não tem nada de errado O Corinthians jogou muito bem aí Dá pra jogar contra todos os adversários Assim não dá Mas a linha do Corinthians É uma linha vulnerável Gente O que ele tá falando aqui É muito verdade A linha defensiva do Corinthians Ontem contra o Água Santa Deixou muito espaço Por quê? Porque já é a linha De uma certa idade Se você pegar Cássio Fagner Fábio Santos Gil Balbuena Apesar que ontem jogou O Bruno Mendes No lugar do Gil Ele colocou Um jogador mais jovem ali Muito vulnerável Entenda Quando um zagueiro Igual o Balbuena E o Gil Sai pra dar o bote Deixa muito espaço Porque são lentos Já tem uma certa idade Então A gente tem que testar Esse lateral esquerdo Que chegou Pra ver como vai ser Ele vestindo a camisa do Corinthians Se ele vai dar conta Porque Pra deixar essa linha Mais jovem Porque é uma linha Muito pesada Em jogos em casa Em jogos Que você vai se defender Tranquilo O Balbuena e Gil Vai ser os melhores Mas e quando você for jogar Contra um Bahia Um Curitiba Um Figueirense Certos times mais fracos Que você tem que adiantar As suas linhas Você vai deixar muito espaço Porque o zagueiro Quando ele sai pra caçar O atacante O atacante é muito mais veloz E muito mais rápido O zagueiro Quando ele tá lá atrás Com o bloco baixo É a zona de conforto dele Quando ele sai Pro meio campo Pra dar um bote Uma linha alta É a zona desconfortável Porque ele deixa Todo o campo atacante O atacante dá um tapa Já foi Então o Curitiba Sim tem esse defeito Dessa linha Defensiva Mais velha Porque hoje não jogou o Gil O Gil tava no banco Envelhecida né Mas com o Gil e o Balbuena Fagner Estão vendo Fábio E o E o E ainda o Cássio É uma média De trinta e poucos anos A hora que você joga adiantado Você não vê O Balbuena não é mais aquele caçador Que chega na lateral E sai com a bola O Gil já tem também É um time que Você não tem essa facilidade O Bruno Mendes tem O Bruno Mendes fez isso Então o que se passa Na cabeça do Lázaro Quando você pega um grande Adversário E veloz É possível jogar Contra o ensino Jogar com essa formação Eu tenho minhas dúvidas O legal desse período Do futebol É que a gente começa A tentar entender As possibilidades De uma maneira Um pouco mais concreta Em princípio Não pode jogar Com as linhas Tão altas Exatamente por isso E talvez Porque assim Eu tenho dúvidas A respeito Da temporada do Corinthians Mas eu acho Se o Corinthians Retomassem um pouco mais Do que foi A sua época Última de conquistas Dá para fazer Um time competitivo Dá para fazer Um time competitivo Em que aspecto? Mais conservador Mais conservador Mais com Fausto Vera jogando Duqueiroz Romero Faz uma linha forte De quatro ali Quem sabe até Menos posse Mais Menos posse Exatamente Eletricidade E essa primeira linha Protegendo Como o Pirlo fez Não querendo cooperar Os jogadores Na Juventus Quando jogou ali de um Eu estou falando Do Renato Augusto Que é extremamente Inteligente Adaptável Passe longo Qualidade Chega de trás Batendo com uma certa Liberdade assim Eventualmente Ou quatro quatro um Com esses colinhos De quatro voltando E o Renato A frente deles O treinador Fazendo as inversões Os treinadores brasileiros Não trabalham assim Aqui parece Que as coisas Cria-se Digamos assim Agora um jogo De pressão Com a bola Que a gente vê na Europa Legal Eu adoro Mas Parece que a adaptação Aquilo que o elenco Pode oferecer Ela é um pouco mais Vamos assim O treinador é meio conservador Parece que ele não faz Parece que ele tem que fazer Algo que alguém já fez E ultimamente Esse alguém tem que ser Um estrangeiro sempre Ó É assim Mas agora eu vou Trazer aqui A opinião A opinião não A pergunta popular Porque o corintiano Hoje ele está se perguntando Ele se encantou Com Aliás eles se procuraram Né Yuri Alberto E Roger Guedes O tempo todo Isso é uma do Tempo todo E o corintiano O corintiano está se perguntando É possível Que o time do corintiano Comece a partir De uma dupla Formada por Roger Guedes E Yuri Alberto Quer dizer assim Eu vou armar o resto do time Para eu ter essa dupla E o poderio técnico Que essa dupla pode me oferecer Eu não vejo como não ser assim Na verdade Porque Como dupla Dupla mesmo A gente está discutindo O corintiano O corintiano O corintiano tem um elenco Super homogêneo O corintiano tem 20 22 jogadores Do mesmo nível Não Como o flamengo Tem muito perto disso Por exemplo Enfim O calçado já citou outros Que a gente pode chegar Mais perto de ter isso Não Então acho que você Não pode desperdiçar A qualidade E aí cabe ao técnico Montar os sistemas Que equilibrem esse sistema O Birner já escalou Sete volantes Deixou o Guadaguetes no banco Se ele voltar para recompor Eu vou escalar Vejo que isso é Sim Mudanças do Fernando Lázaro Mudanças do Fernando Lázaro Por exemplo Fagner Vai Com o Vitor Pereira Fica Com o Lázaro É vai Ele foi Já fez a jogada No gol E passou o tempo todo Não passava com o Vitor Pereira É verdade Tudo bem que Tudo tem que ter um equilíbrio O Fábio Santos Fica mais aqui O Fagner vai Mas é um time que Mais solto Palmeiras Contra Atlético Contra Flamengo Contra Inter Com o Feminência Tá falando do Água Santa Campeonato Paulista Segundo jogo Tem uma limitação aí O outro ponto é O Yuri e Roger Muito próximos Não é o Roger distante Isso Muito próximos E lembra O Roger fez dois gols O Yuri deu dois passes Pro Roger E fez um gol Então o Yuri está Nos três gols do Corinthians Eu acho que isso funciona Funcionaria melhor Que se você tem Uma beirada No jogador de velocidade Na outra um meia Fazendo essa função Tá Então você equilibra E aí Claro Você joga no quadro Um meia que sabe Um meia que recompõe bem Claro Eu estou falando dos dois De dois caras Velocidade que volta E um meia que recompõe Porque aí você tem Dois volantes Que saibam jogar Você não vai ter três Vai ter dois E você tem que Saber recuperar e jogar E todo o teu time Tem que batalhar Não dá pro Roger Ficar parado também No jogo de Bragança Eu não sei O que eu estava falando Não sei Acho que era com o Gerrard O Corinthians está ali Eduardo, graça o Gerrard? É Ele está Adivinha Adivinha o que aconteceu Com o Gerrard? No meio do mato Vem com o goleiro Vem com a tia do goleiro Vem todo mundo jogar E os dois colhendo E aí O Roger está andando Ali no meio dos caras Claro que a posse Vai ser gigante O atacante está olhando O atacante tem que É o primeiro cara A tomar a bola Eu não entendi Se você concordou comigo Ou concordou com o Léo Até agora Não, não Seguinte Funciona Sobre a possibilidade De você abrir mão Do talento Em prol do coletivo Funcionar com a bola É uma coisa Funcionar sem a bola Precisa funcionar também Você Contra o Água Santa Talvez você Necessite funcionar Só com a bola Porque o Água Santa Tinha um corredor Vazio no centro do campo Começou a chutar Do meio de campo E não acontecia nada Contra o Palmeiras Você vai tomar gol Contra o Atlético Você vai tomar gol Contra o Flamengo Você vai tomar gol Então Uma coisa é o Água Santa Porque às vezes eu percebo Que o olhar Para o futebol Aqui no Brasil Sim Tem gente correndo Dentro de campo Em Barcelona E Real Madrid No domingo Um dos melhores jogos Até o final do ano Que a gente Até o final do ano Que foi visto aqui no Brasil Já começou janeiro assim E você tem gente correndo Em outros campeonatos E quem olha Às vezes Acho que gente correndo De um lado No Real Madrid Barcelona E gente correndo Em outros jogos É a mesma coisa É o mesmo jogo Não é Tem uma tremenda diferença Será que eu estou pensando aqui? Então sim Eu falo Gente Não dá para comparar No sábado Eu liguei a TV Falei Estou voltando de férias Ver a luzinha Que mora no coração da gente Apanhar em casa Português O que eu fui no Canindé Ver a luzinha É uma grandeza Paraná Badeco Enéas Foi meu treinador Badeco Todos esses caras Cara Eu parei com 0x0 E fui fazer outra coisa Porque parecia treino alemão Sabe quando tem um gol aqui Um gol aqui Um gol aqui Um gol aqui Todo mundo chutava Para todos os gols E até que chegou Eu não vou dizer quem é Um cara chegou assim Olhou Mirou no Parque São Jorge E deu E a bola foi para a marginal Olha assim Não pode Não vou Com todo Com todo Todo lado sentimental Aí depois fui ver o resultado Olha a luzinha Tomou 4x2 Num jogo Não é que era aleatório Era algo Que não podia ser chamado de futebol Então a gente precisa Desenvolver o olhar Para aprender Até para cobrar Porque enquanto O torcedor não cobrar Um jogo Com um pouquinho mais de qualidade Sei das dificuldades Mas enquanto a gente Não conseguir cobrar isso Ele não vai existir O problema é quando O atleta O próprio atleta Não entende isso É uma pena Que o Roger Guedes Não consiga compreender Que o potencial dele Não é devidamente explorado Por que? Por essa falha E é De fato É um pecado Você ter de prescindir Do Roger Guedes Em alguns jogos E terá Como disse o Bino Ele está certo Vai ter Mas está comigo então No seu gasto Em alguns jogos É isso Em alguns jogos Tudo bem Contra o Agua Santa No Paulista dá Contra o Flamengo O Atlético E o Só não dá para pegar Desculpa Já que ele levantou Esse assunto Desculpa Eu estou pensando aqui Você joga com os dois E ele não recompõe Aí você bota o Renato Augusto Esquerda por dentro Como você quer colocar ele Porque ele tem que jogar Concorda? Esse é o talento Que eu não abro mão Esse é o meu avô? É ano passado Ele não recompôs Quem? O Roger Guedes Então foi Tudo bem Depois de muita Depois de muita Crítica Muita broca E hoje já Entrevista No primeiro jogo Já pima no treinador E o ambiente Nem estava tão legal E ele estava recolhendo Exatamente Agora o ambiente está leve O ambiente se leve tem ganhado A minha dúvida é a seguinte Você imagina Se vai pegar o Flamengo Se obriga o Renato Augusto A voltar pela esquerda Que é o jogador Que mais constrói Eu tenho Aí ele vai marcar Quem vai cair ali? É Bertol Ribeiro e Gabigol Cara, eu lembro Voltando 7 jogadores, é isso? Lembra do cenário Da Copa de 18? Jogar com 12 Lembra do cenário Da Copa de 18 Que o Neymar Não tinha condição física Para voltar O Jesus voltava? Lembro Até o Cloutinho Voltava para ali Então o Roger Guedes Pode fazer isso Ele pode Se ele fizer Eu mudo tudo que eu disse O problema é que Muitas vezes O Yuri Alberto É obrigado a voltar Pelo Roger Guedes E aí desconfigura o time Até para puxada De contra-ataque Então é um pecado A gente imaginar Que o Romero Que tecnicamente É muito inferior Ao Roger Guedes É verdade Seja titular Com falta de responsabilidade Coletiva do jogador É uma pena Que o Guedes Não tenha tido Essa maturidade Para evoluir Taticamente O Água Santa Deu para encarar Só que não é A média dos times Que o Corinthians Vai enfrentar O Corinthians está Na Libertadores Não está? Você acha que dá Para jogar Libertadores Assim? Sim? Sem uma dedicação De 11 E não só de 10 Ou 9? Não dá Porque é o seguinte O que são as equipes Espalhadas pela América do Sul? A maioria Equipes de baixíssimo orçamento 150% de dedicação ao jogo Tecnicamente comuns Geralmente muito bem treinadas Exato Por treinadores locais Ou estrangeiros Exato De cada país Ou até treinadores europeus Estão aqui Então você não consegue jogar Então essa expectativa De que na hora Eu me garanto Sem bola Com bola é uma coisa Mas sem a bola Se joga também Se joga muito Aliás se joga 87 minutos dos 90 Sem a bola Ele não vai poder reclamar De má vontade do Lázaro Porque essa formação 4-3-1-2 Praticamente É feita Para acomodar Yuri Alberto e Roger Guedes Então o novo treinador Já está partindo De um princípio Que considera o Guedes Como titular Agora ele precisa se bancar Olha que você pega Zagueiros e volantes Saindo Dois zagueiros E um volante saindo Para organizar o jogo Você Dois atacantes Yuri e Roger Você pega um volante Que coloca uma bola Entre linhas ali Para uma entrada da área Um zagueiro Nós temos zagueiros Que fazem isso muito bem Aqui no país Você permite Um zagueiro Que ele tenha espaço Tempo para pensar Você não foi Dar o bote nele Ele coloca uma bola Ele mata o teu time Ele mata o teu time Ele joga a bola Em cima de um balbo Ele digiu Quem fazia muito isso Era Chicão Todo jogo do Corinthians Se você Se os outros equipes Não colocassem Um zagueiro no Chicão Lembra da época do Corinthians Que era Chicão Leandro Castan Alessandro E André Santos Na esquerda O Chicão saia muito jogando E o que as outras equipes Faziam Por um bom tempo Marcava todo mundo Deixava o Chicão E o Chicão Cara Lançamento Passe curto 3D Uma qualidade incrível Desmontava o esquema De todo o time Porque o Chicão Saia muito bem Então o que ele está falando Está muito certo Completamente Eu fico pensando Como Porque o Leonardo Bertozzi Ele é muito coerente Sempre gosta De um jogo mais fluido Eu sou mais adaptável Gosto mais fluido Mais defensivo Dependendo do elenco Paulo Andrade É um retranqueiro Porém Paulo Andrade Ele é zagueiro É obrigação Ser defensivo Acabou de mostrar Sua verve Digamos assim Mais ofensiva Abrindo mão De jogadores de marcação E o pior Eu estou com o povo Em vez de Eu sei se o povo Pensa aquele em você Eu sei se é uma coisa Pretenciosa Pergunta para o torcido Corinthians Hoje Vou perguntar Depois do clássico Que tiver problema Pela marcação pelo lado O que me chama a atenção O que me chama a atenção É que você Eu esperava que você Disse o seguinte Olha O Roger Guedes Deveria ter Na primeira entrevista Se alguém Se Não foi questionado Se questionar Sobre o Vitor No começo Ele pegou no meu pé E ele mostrou para mim Como é importante Eu ajudar sem a bola Isso me torna Um jogador melhor Em todos os aspectos Mas ele falou Do ambiente Mas você discordou dele Você discorda de mim Concordo com ele E manter ele no time É isso aí galera Esse é o vídeo Hoje Crédito aí para a SPN Brasil É o Linha de Passe Falou muito sobre o Corinthians Vamos ver como vai ser Esse esquema novo Do Corinthians Com o Roger Guedes E o Roberto junto Dando muito Ênfase A questão falando Sim O Roger Guedes Tem que recompor Bem Para poder marcar Lá em cima Pressionar a saída de bola Para o Corinthians Retomar Mas o vídeo Foi isso aí Galera Se inscreva no canal E dê essa força Para a gente Futijornada Sempre Sempre